Pensando em plantação de igreja, pensando em saúde da igreja, que a gente está fazendo essa série sobre Mateus. Existe um material muito bom sobre igreja que chama Nove Marcas de uma Igreja Saudável. E a primeira marca é pregação expositiva. Então um dos motivos pelo qual a gente está tentando fazer essa série, dessa forma com você, é para tentar te ensinar como a Bíblia explica Jesus e ensina sobre Jesus para você ter um relacionamento mais profundo com Ele. Nessa conferência que eu estava, ouvindo o irmão Antônio Carlos Costa falando, ele falou algo que eu não tenho certeza se ele falou, se eu conclui em cima do que ele falou. Então não vou dar o crédito para ele, porque vai que está errado o que eu vou dizer. Mas é inspirado no que ele falou. Toda ética tem fundamento na estética. Ou seja, ética significa ação. Um procedimento de acordo com o padrão daquilo que é certo. Ética, fazer o que é certo. Geralmente nós queremos que os cristãos sejam éticos no trabalho. éticos nos relacionamentos, nos relacionamentos, no casamento e tudo mais. Só que nunca alguém vai conseguir ser ético, ou seja, andar em santidade, sem antes ter uma experiência estética. Ou seja, estética fala de algo visual, fala de beleza. beleza. Enquanto nós não contemplarmos a beleza da santidade de Jesus, nós não temos força para andar na santidade de Jesus. Então, isso me animou muito dentro dessa série que nós estamos fazendo, a pregar, não apenas os princípios e os valores que estão ao redor de cada versículo que nós lemos, mas acima de tudo, focar em Jesus. Quem é Jesus? Porque nós estamos num culto para conhecer Ele. O conhecimento é o fundamento da adoração e a adoração é a tradução da santidade. Se eu conheço a Deus, se eu tenho contato real com quem Ele é, então eu vou adorar Ele corretamente. Porque toda adoração que não é fruto de uma revelação de quem Deus é, é uma hipocrisia, é uma religião vazia. Então, eu preciso primeiro ter um contato com Deus, saber quem Ele é. E conforme eu sei quem Ele é, eu respondo quem Ele é em adoração. Mas essa resposta só é plena quando se traduz em vida, em estilo de vida. Então, nós temos o conhecimento de Deus, a adoração e o discipulado. Conhecimento, adoração e discipulado. Nós conhecemos quem Ele é. Respondemos em adoração e andamos em discipulado em resposta àquilo que nós contemplamos quando nós adoramos. Ou seja, nós vemos algo sobre quem Jesus é. E quando vemos quem Ele é, nós percebemos quem nós não somos. Quando olhamos para Ele, vemos que Ele é santo. Nós descobrimos que nós não somos santos, somos pecadores. Então, nós respondemos com arrependimento. mas nós também andamos em arrependimento. E assim com todas as outras facetas que a Bíblia revela sobre Jesus. hoje, eu quero mostrar para você, no batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, do 13 ao 16, seis verdades sobre Jesus. para que você conheça Jesus, adore a Jesus e obedeça a Jesus. Ou seja, eu não estou simplesmente te ensinando princípios de como viver. Eu quero te ensinar quem Ele é. E conforme você conhece Ele, seu coração vai responder a isso. Eu não vou te ensinar sobre casamento, sobre finanças, sobre uma série de coisas. Eu vou te ensinar sobre Ele. E conforme você conhece, você adora. E conforme você adora, você obedece. Então, Mateus, capítulo 13, perdão, capítulo 13, versículo 13, diz assim, Então, Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo, tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus lhe respondeu, lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então, João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu os céus se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse, este é meu filho amado em quem me agrado. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Pai, libera espírito de sabedoria e de revelação. Abençoe o falar e o ouvir da tua palavra agora em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui nessa passagem que fala do batismo de Jesus. Mateus está mostrando que Jesus é o rei e que Jesus tem um reino, o reino teocrático de Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico. Então, o reino de Jesus não é um reino simplesmente metafísico, espiritual, invisível. É um reino literal, físico, que vai se manifestar na terra por mil anos depois que ele voltar. Esse é o reino de Jesus. E o que está acontecendo aqui em Mateus é que ele está ensinando para as pessoas o que é esse reino e como viver em resposta a esse reino por meio de um relacionamento com o rei. Então, quando nós olhamos para essa passagem, existem seis verdades que ela revela sobre Jesus. A primeira verdade é que Jesus não precisava do batismo. Mas o batismo precisava de Jesus. Jesus não precisava ser batizado, mas ao ser batizado, Jesus transformou batismo em sacramento. Então, no versículo 13 diz, então Jesus foi para a Galileia, da Galileia para o Jordão para ser batizado no Jordão. Irmão, só é batizado quem tem pecado. Jesus sendo batizado foi um choque na mente de João porque ele não tinha necessidade disso. então o que Jesus está fazendo ao se batizar? Em primeiro lugar, Jesus está se humilhando. Humilhando. A humilhação de Jesus não se deu apenas na cruz quando ele morreu. A cruz foi o ápice, a epítome de toda a manifestação de humilhação de Jesus. Mas, essa humilhação inicia desde o momento que ele nasce. ele mesmo sendo Deus não se apegou a isso mas se esvaziou assumindo a forma de servo. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Jesus está fazendo algo que só pecador deve fazer. Se batizar ele está se humilhando. Só que quando ele está se humilhando ele está fazendo uma outra coisa se identificando. Jesus está se identificando com você comigo. Ele está descendo ao mesmo nível para se identificar conosco. E quando ele se identifica conosco e ele tem essa empatia conosco ele faz algo nas águas do batismo que são surpreendentes. Porque até então o batismo era um ritual um ritual judaico muito importante mas quando Jesus entrou naquelas águas Jesus fez com que aquelas águas fossem mais do que águas fossem sacramento o que é sacramento? A igreja evangélica perdeu a teologia do sacramento sacramento são coisas físicas que representam realidades espirituais e porque representam e sinalizam são meios da graça ou seja são meios através do qual Deus transmite graça a você a igreja evangélica a igreja protestante considera a existência de pelo menos dois sacramentos a ceia e o batismo são coisas físicas mas não são simbólicas o batismo não é simbólico a ceia não é simbólico ou seja não é só um teatro não quando uma pessoa é batizada realmente algo acontece no mundo espiritual quando nós tomamos a ceia algo real acontece no mundo espiritual não é só uma mensagem algo real acontece agora pensa comigo não existe nada mais básico no mundo que água não existe nada mais básico na época de Jesus que trigo e uva Jesus pegou as coisas mais básicas da vida e porque ele acessou estas coisas porque ele viveu estas experiências em um sentido místico um sentido acima do nosso entendimento ele santificou estas coisas Jesus ao ao nascer ao ser concebido em Maria ele tornou a gravidez algo sagrado e por isso cristãos são contra o aborto ao nascer ele tornou o parto sagrado ao ser criança ele tornou as crianças sagradas ao ser batizado ele tornou o batismo sagrado o ministério Jesus dormiu comeu Jesus tornou toda esta vida sagrada tudo ao nosso redor está cheio de Deus porque Deus viveu uma vida comum como a nossa mas era o próprio Deus então é como se Deus imagina Jesus todo limpinho entrando nas águas ok consegue imaginar agora imagina que antes dele tudo nós estava batizando lá vamos imaginar que a gente estivesse ali ok é só você tentar pensar então imagina que você tem um monte de pecado mas vamos supor que esses pecados fossem físicos fossem uma sujeira física então a gente está batizando todo mundo aqui todo mundo sujo né criançada ficou o dia inteiro brincando na rua brincando na lama está batizando ok ou seja toda a sujeira ficou na água quando Jesus entra entra na água e sai ele começa a carregar os nossos pecados ele está levando os nossos pecados ele carrega e leva eles até a cruz toda a sua vida Jesus estava de alguma forma quando ele perdoava quando ele curava tudo que ele estava fazendo estava de alguma forma carregando esses pecados para fora mas não é só isso que aconteceu imagina agora se você fosse batizado depois de Jesus ter entrado na água imagina a santidade de Jesus entrando na água e agora imagina você sendo batizado depois e sendo afetado com isso porque é isso que aconteceu quando você foi batizado a Bíblia diz que você foi batizado para dentro do Pai do Filho e do Espírito Santo você foi batizado para dentro da realidade de quem Deus é e por isso a Bíblia diz que você está em Cristo você está dentro daquele que se batizou porque você entrou por assim dizer nas mesmas águas que ele ou seja por meio do sacramento do batismo de uma forma que nós não entendemos com a nossa mente mas cremos no coração Deus nos une a Cristo por isso o batismo e o seio é um negócio tão importante para Deus Jesus por meio do seu batismo tornou o batismo sacramento e na verdade tornou toda a vida sacramento amém em segundo lugar Mateus está nos ensinando por meio dessa passagem que Jesus não tinha pecados veja versículo 14 João tentou impedi-lo dizendo tu vens a mim eu é que preciso ser batizado por ti por que que João sabia que ele tinha que ser batizado Romanos 3 23 todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus não tem homem santo nesse mundo não que nasce santo não João que Jesus disse que era o maior daqueles que nasceram de mulher ele era pecador também Isaías que era um grande profeta quando se encontrou com a glória de Deus disse ai de mim Elias que era um grande profeta quando ameaçado com perseguição entrou em depressão João Batista quando encontrou Jesus disse eu preciso ser batizado eu tenho pecados mas ao mesmo tempo ele olhava para Jesus e dizia e é você que tem que me batizar porque ele sabia que ele tinha pecado e que Jesus não tinha pecado algum como Hebreus capítulo 4 diz que Jesus foi tentado nas mesmas coisas que nós todavia sem pecado Jesus jamais pecou portanto ele não precisava batizar então essa é uma verdade que o Senhor está nos ensinando o que nós adoramos a ele que encarnou e nunca 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 pecou ele é o nosso exemplo e ele é a nossa força mas não é só isso essa passagem também nos ensina que Jesus foi obediente versículo 15 diz assim Jesus respondeu diante do que João estava falando eu não quero te batizar Jesus respondeu deixa por enquanto porque assim convém cumprir toda a justiça então João consentiu justiça justiça é um termo muito importante para Mateus quando nós chegarmos no capítulo 5 6 e 7 no sermão do monte nós vamos ouvir expressões como se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino nós vamos ouvir também no capítulo 6 que ele fala que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas então a justiça do reino de Deus é algo muito importante para Mateus e Jesus está dizendo para João e João me batize agora porque convém cumprir toda a justiça o que ele está dizendo é o seguinte o pai tem uma ordem Deus estabeleceu um mandato algo que tem que ser feito e nós vamos cumprir isso nós vamos fazer tudo de acordo com o que Deus estabeleceu se Deus estabeleceu que esse é o tempo de você batizar pessoas eu quero estar debaixo daquilo que Deus estabeleceu mesmo ele não precisando ou seja é por isso que Romanos 5 21 vai dizer que por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores mas pela obediência de um só homem também muitos serão feitos justos a obediência justa a justiça de Jesus torna você justo também graças a Deus porque ele foi obediente você pode ser salvo mas não é só isso que essa passagem ensina essa passagem também ensina que Jesus é o próprio oráculo de Deus versículo 16 diz assim depois de ser batizado Jesus logo saiu da água e viu o céu se abrir céu se abrir é uma expressão muito forte na Bíblia uma das passagens mais belas sobre céu se abrir na Bíblia é Ezequiel 1 versículo 1 1 Ezequiel diz que ele estava à margem de um rio e ele viu os céus abertos e ele teve visões de Deus todas as vezes que você ler essa expressão na Bíblia céus abertos ela está se referindo a revelações que as pessoas vão receber então você vai ler isso por exemplo também em Apocalipse João vê os céus abertos você vê isso em Atos 7 26 quando Estevam vê os céus abertos só que todo profeta quando teve a experiência dos céus abertos ele recebeu uma palavra profética não foi? mas aqui Jesus não recebeu nenhuma palavra por quê? porque ele é a própria palavra ou seja tudo aquilo que Ezequiel viu quando os céus estavam abertos agora está encarnado em um único ser humano debaixo daqueles céus abertos Jesus não é mais um profeta Jesus é o conteúdo da palavra de todos os profetas mas não só isso Jesus também é aquele que vai fazer uma nova criação por quê? depois de ele ver os céus abertos o que é que ele viu também? o espírito descer sobre ele como pomba e essa passagem é muito louca irmão por quê? porque se você ler em Lucas fica muito claro que não é que foi uma coisa mística tipo uma luz que parecia uma pomba foi literalmente uma teofania de uma pomba teofania teofania é um termo que nós usamos para manifestações visíveis de Deus uma teofania que nós temos na Bíblia ou perdão várias teofanias na Bíblia é Deus aparecendo em forma humana esse é o mais comum de se ver por exemplo aquele anjo que Jacó luta e ele diz que é o próprio Senhor mas existem outras teofanias que não são assim um exemplo Abraão em Gênesis 15 faz um sacrifício e uma tocha de fogo e uma espécie de coluna fogo fumegante diz a Bíblia passam por ali é uma teofania só que em vez de ser uma pessoa é um objeto é uma coisa êxodo capítulo 3 Moisés na sarce ardente aquele fogo era o próprio Deus só que agora ao invés de ser fogo ele vem com a forma de um animal o que será que isso significa óbvio é o Espírito Santo ponto final o Espírito Santo não é uma pomba amém ele veio sobre Jesus naquela hora dessa forma ele é uma pombinha o Espírito Santo se tocar a bateria você vai embora não não é isso mas isso certamente tem muito a nos ensinar mas as pessoas vão pensar não é porque a pomba é da paz ah irmão para onde tem pombinha na Bíblia pela primeira vez além da criação óbvio a arca de Noé Noé soltou uma pombinha e ela fez o que? sobrevoou as águas sobrevoou as águas que encobriram o mundo não foi isso? e o que acontece em Gênesis 1? a terra está debaixo das águas e o Espírito de Deus está o que? oh e Jesus entra para debaixo das águas e isso acontece de novo porque Deus está enviando uma mensagem esse é o cara que estava presente quando eu criei os céus e a terra ele tem tudo a ver com a nova era que eu estabeleci a partir de Noé porque imagina o que Deus fez com Noé? botou tudo debaixo da água e começou do zero não é isso? então é assim que Deus faz com a tua vida bota tudo debaixo da água e começa de novo pelo batismo o dilúvio foi um batismo tanto que Pedro diz isso literalmente que o dilúvio é uma figura do batismo que vos salva quando Jesus está debaixo das águas é como que ele colocasse a criação debaixo das águas para um reinício e o Espírito vem como pomba porque está indicando esse é o cara que vai trazer novo céu e nova terra esse é o cara que vai transformar tudo mas não é só isso porque depois de o Espírito vir sobre ele como pomba tem uma voz do céu que diz esse é meu filho amado em quem eu me agrado e o que isso está nos dizendo? está nos dizendo que Jesus é aquele que vai endireitar o mundo como que essa frase pode dizer que Jesus é aquele que vai endireitar o mundo é porque tem um mistério que eu não te falei até agora que eu guardei para o fim é porque toda essa passagem está baseada em um único versículo do Antigo Testamento abra comigo em Isaías 42 Isaías 42 é o primeiro capítulo do cântico do servo existem vários cânticos até o capítulo 53 59 se não me engano sobre o servo de Deus e algumas vezes esse servo parece ser o próprio Messias e algumas vezes parece ser o próprio Israel 42 opa Ezequiel não Isaías né gente olha o que ele diz aqui está o meu servo a quem sustento o meu escolhido em quem o que me alegro me compraso é a mesma expressão que está lá em Mateus eis aqui aquele que eu me agrado beleza e o que ele diz depois pus meu espírito sobre ele por que porque ele trará justiça nos convém cumprir toda a justiça ele trará justiça às nações sabe o que é trazer justiça às nações é endireitar aquilo que está torto esse mundo está torto por causa do pecado Jesus está voltando para endireitar esse mundo a questão a questão é a seguinte quem vai ser batizado nas águas com arrependimento para que ele comece a endireitar a sua vida agora porque a bíblia diz o seguinte sobre aqueles que nasceram de novo as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo essa expressão a gente não entende o que ela significa o que ele está dizendo é que o novo céus e nova terra já começaram no coração daquele que tem Jesus um dia Jesus vai voltar e vai endireitar esse mundo pela sua justiça mas se você pertencer a ele tiver comunhão com ele andar com ele ele começa isso adiantado na sua vida ele começa isso antecipado na sua vida você não tem que esperar ele voltar para a sua vida começar a ser endireitada por ele pela justiça dele o que você precisa é conhecê-lo adorá-lo e obedecê-lo exatamente nessas áreas que eu coloquei aqui para você em primeiro lugar por meio do batismo Jesus diz que toda a vida é sagrada tudo o que você faz na sua vida pode ter a presença de Deus em segundo lugar Jesus foi uma pessoa sem pecados por dois motivos para que ele pudesse perdoar os teus pecados e agora você viva sem pecado em terceiro lugar Jesus foi obediente por quê? porque isso revela o quanto você não é obediente e como você tem que andar em obediência Jesus é o oráculo de Deus para que você entenda que tudo que esse livro fala e todos os mistérios do universo não é sobre profético não é sobre avivamento é sobre uma pessoa nós aqui vamos ter esse fim de semana uma escola de profecia sabe qual é o meu medo com o profético? é que as pessoas no profético adoram mais o profético do que a quem o profético aponta em Apocalipse 19 versículo 10 João ele recebeu várias revelações proféticas e o que ele queria fazer? adorar o anjo que entregou a revelação João João o apóstolo ia cometer idolatria adorando um anjo depois de receber todas as revelações de Apocalipse então o anjo responde para ele adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia a essência de todo profético é mostrar quem é Jesus não é mostrar o profético não é mostrar coisa louca não é um relacionamento com uma pessoa Jesus é aquele que vai fazer a nova criação e ele pode começar a nova criação no seu coração Jesus é aquele que vai endireitar o mundo e portanto ele pode começar a endireitar a sua vida hoje eu quero adorar e conhecer Jesus eu preciso conhecer esse que a Bíblia fala esse que a Bíblia fala tão bem dele eu preciso ter contato real com ele eu preciso adorar ele eu preciso obedecer ele a Bíblia isso eu preciso ter